Foi encontrado na manhã dessa terça-feira o corpo de Lucas Eduardo Martins Rosa, de 15 anos. Mas que tanto de morte por afogamento também, hein, gente? O adolescente estava desaparecido desde o último domingo, quando se afogou nas águas do rio Matipó. Ele estava com um grupo de cinco jovens que se banhavam nas águas do rio. O rapaz se afogou, foi para o fundo e não retornou mais. Os bombeiros realizaram as buscas com barco motorizado, como a gente vê ali, né? Em alguns locais, no trecho do rio Matipó, onde ocorriam as buscas, a profundidade chegava entre três a cinco metros, né? Chegava até em cinco metros. O corpo já foi retirado da água e, naturalmente, agora aqueles procedimentos de praxe, né? E a gente só lamentar, né, gente? A quantidade de afogamento também na nossa região, né? Meu Deus!